Vamos de Ragnarok 3 então? Gravity, YouTube, Tal, G-Star 2024, trailer de apresentação de Ragnarok 3. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos para isso aqui? Ragnarok 3 Mano, que loucura, mano. Mano, o jogo é igual ao Z1, velho. É igual ao Z1, só que mobile. Sério, eu mesmo? Que loucura. Mano, dinheiros, né? Se lançar para celular, vai ganhar dinheiro para caramba isso aí. Muitos dinheiros. Dinheiros infinitos. Cara, eu até acreditaria que poderia ser um fake se não estivesse no canal oficial da Gravity, cara. Se não estivesse no canal oficial, eu não acreditaria. Mas como está no canal oficial, não tem nem como. É oficial, irmão. É oficial. Comentário desativado. Comentário desativado. Treta, mano. Lord Zaran, muito obrigado pelos nove meses de sub. Tamo junto, cara. Então, meu jovem, está aí Ragnarok 3. Eu não sei nem o que falar. Diga aí você. Você que é fã de Ragnarok. Ficou empolgado? Está no hype? Deu um gás? Mais fácil comprar o jeito desse jogo e fazer um descente do que esperar fazer. Então, não sei. É hype? Está hypado? É o Hypas? É o Hypas ou não é? Deixa aí nos comentários aí. A gente se vê no próximo react.